O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará o mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Então, fiquemos atentos, porque agora nós estamos no sexto domingo da Páscoa. Semana que vem é o sétimo domingo. E Jesus está nesse clima de despedida, porque na semana que vem vai ser a ascensão de Jesus. Que geralmente é numa quinta-feira. Mas aqui no Brasil é transferido para o domingo. Então, quando Jesus volta para a casa do Pai, ele envia o Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, Jesus agora, ele está, nesses últimos dias, dando os últimos conselhos. E dentro desses últimos conselhos que ele está dando, ele está trazendo uma novidade. Ele está dizendo que ele vai embora, mas virá um outro. E vai ficar no lugar dele, entre aspas. E ele traz o nome desse outro, o defensor. É interessante que quando nós falamos, né? Claro que a gente já sabe aqui que o defensor é o Espírito Santo que ele está se referindo, né? E geralmente quando se fala do Espírito Santo, não se traz esse nome defensor. Mas por que Jesus está dizendo defensor? Vocês viram que ontem ele se referia, dizendo também para os apóstolos, e aqui entra um detalhe também, Jesus, ele não deixa os apóstolos no engano. Ontem ele dizia assim, olha, eu enviarei o defensor, porque vocês serão levados, e serão expulsos das sinagogas, vocês serão levados aos tribunais, e ainda serão mortos. Vão matá-los, pensando em estar prestando culto a Deus. Então, vocês vejam, vejam, que Jesus não está dizendo assim, ah, agora eu vou para a casa do pai, o defensor virá, o Espírito Santo virá, e tudo vai ser resolvido, fiquem tranquilos, vocês serão levados, talvez alguns sejam levados aos tribunais, talvez outros sejam mortos, mas fica tranquilo que eu vou defender todo mundo, ninguém vai ter mais nada não. Ele disse, olha, vocês serão levados aos tribunais, por causa do meu nome. e serão mortos por causa do meu nome. Mas fiquem tranquilos, eu vou mandar o defensor. Mas como? O defensor, que parece que não nos defende? Então, no grego, essa palavra que é atribuída ao Espírito Santo, o nome que se dá é paráclito. Então, o paráclito, quem é o paráclito? É aquele que defende, é aquele que se coloca do lado, é aquele que protege, é aquele que fica ali entusiasmando, dizendo, não arrefeça, continue firme, o caminho é esse mesmo, esse é o paráclito, esse é o defensor, que é o Espírito Santo. Então, os cristãos, como os apóstolos, isso começou lá com os apóstolos, depois com os primeiros cristãos, eles passaram por diversos julgamentos a nível dos, a nível civil. Então, os cristãos se opunham ao império, o império queria que, os imperadores queriam que eles fossem adorados, que eles fossem servidos, os cristãos diziam que não, eles fariam tudo que o império até pedisse, mas adorá-los não, porque adorar somente a Cristo, era Jesus que deveria ser adorado. Então, eles passavam por um processo de julgamento. Agora, quando acontece um julgamento, tem o advogado de defesa, e tem o advogado de acusação. Os cristãos não tinham advogados de defesa deles, era só de acusação. E aí, vocês vão colocar incenso para o imperador ou não vão? Vocês vão largar essa seita aí ou não vai? Vocês vão adorar o imperador ou não? O julgamento era esse. Se eles dissessem não, eram levados para os animais, os animais comiam, eles eram colocados nos postes, eram queimados, eram crucificados, tudo isso sem nenhuma defesa. Não tinha defesa para eles. Aí agora Jesus está dizendo, olha, eu estou indo para a casa do pai, e eu vou enviar o defensor. E o defensor, que é o Espírito Santo, ele vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. Então vamos voltar para Jesus. Jesus foi morto porque eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. O segundo, a justiça, porque eles não acreditaram que Jesus veio do pai. E Jesus está dizendo, a justiça agora vai ser essa. Eu estou voltando para o pai. O defensor vai provar para vocês que eu voltei para o pai. E o julgamento, ele vai consistir também que o chefe deste mundo, o demônio, já está condenado. É assim que vai, o processo vai consistir nisso. Então Jesus, ele foi morto por causa disso. Então eu já quero dizer uma coisa, a primeira coisa para vocês. Os cristãos, quando eles passam pelo julgamento civil, dificilmente eles serão absolvidos. eles serão condenados. Porque as leis civis dizem que é assim que deve ser e os cristãos vão dizer isso aqui não, porque nos mandamentos, diante da lei, diante dos ensinamentos que Deus nos deu, isso aqui está errado, então nós não vamos obedecer nisso aqui. Nisso aqui também não. ah, não, isso aqui é ok, nós faremos, mas isso aqui não. Então, o cristão se opõe, então como o cristão se opõe às leis civis, o resultado é condenação. Só se o cristão arrefecer, só se na hora ele ficar com medo, só se na hora ele disser, tá bom, então eu me proponho a isso, aí acontece a tal da apostasia que é a negação da fé. Seremos condenados nesse mundo, porque nós não vamos nos submeter às leis que contrariam a lei de Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós. Por isso que Jesus falou ontem, vocês serão levados aos tribunais, serão expulsos das sinagogas e vão matar vocês, julgando até estar prestando um culto verdadeiro. É isso que Jesus está dizendo. Vamos olhar os apóstolos, todos foram condenados, até João, embora João não tenha sido morto, mas ele ficou preso na ilha de Pátimos, depois, me parece que ele foi solto depois, mas todos passaram, todos morreram, todos foram condenados, crucificados, outros foram esfolados, outros foram queimados, porque eles não se submeteram às leis civis que iam contra a lei divina. O cristão só aceita a lei civil quando ela está de acordo com a lei divina, se não estiver de acordo com a lei divina, o cristão vai se opor, e se opondo, repito, vai ser preso, vai ser condenado. Não vamos ficar no mundo de alícia achando que vai ser tudo certinho, não vai perseguição mesmo para nós. E aí eu repito, entra agora o defensor, o advogado, o Espírito Santo, ele vem sobre nós e o Espírito Santo ele dá força. Por isso que quando a gente fala aqui a questão de uma pessoa, de um cristão quando ele é martirizado, a pessoa diz assim, só pela graça de Deus. Pela graça de Deus significa isso. Ele se abre, o Espírito Santo começa dizendo o coração vá em frente, não negue, seja fiel. Está vendo? Aquele que se coloca do lado, aquele que defende, aquele que dá força, aquele que fortalece, então ele pode dar força, ele pode estar do nosso lado, ele vai nos defender, mas a resposta será sempre nossa. É nós que vamos dizer na hora, se vamos ser firmes até o fim ou não. Só que acontece uma questão inversa, olha só, os magistrados desse mundo, porque os magistrados são pagãos, não creem em Deus e não querem acreditar em Deus, os cristãos se tornam um problema para eles, então eles condenam o cristão. aí os cristãos nessa condenação, eles são presos, outros são mortos. Nesse mundo é condenado, quando ele passa para o outro lado, aí ele é defendido pelo advogado, aí o Espírito Santo advoga, ele é o defensor, não, o céu para eles, é o céu para eles, eles foram fiéis, eles obedeceram, eles passaram até pelo martírio, eles perderam a vida por causa desse nome, desse nome de Jesus que é o Salvador, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, eles se submeteram até ser queimados por causa disso, eles não fugiram, aí o Pai vai dizer, vinde bendito de meu Pai, vocês veem que na primeira leitura aqui está falando, Paulo foi condenado, estava preso, depois foi solto, e aquela coisa toda, tudo bem, foi solto por quem? O anjo veio, soltou eles e tal, mas a perseguição continuou, até que Paulo foi para Roma, e lembremos que isso nós vamos ver depois nos Atos dos Apóstolos, me parece que é lá no capítulo 20, que lá vai dizer assim que Paulo dizia para os cristãos, olha, eu estou indo para Roma e uma coisa eu sei, o Espírito Santo, o Advogado, o Defensor, o Paracleto, ele já colocou no meu coração e mostra que o que me espera lá são cadeias e prisões, e aí tentam fazer de tudo para Paulo, não, então não vá, Paulo, fica quieto aí, não estresse, fica estressado não, eu tenho que ir, e aí Paulo vai para Roma e lá é decapitado, o Espírito Santo dá força para ele, então nessa preparação que nós já começamos para descida do Espírito Santo, porque olha bem, nós estamos acostumados somente de falar do Espírito Santo, que dá força para nós, porque vai dar os dons, o dom de pregar e tal, a gente fica só nisso, os dons carismáticos, só fica nisso aqui, mas na verdade o Espírito Santo, ele vem para nos defender, para nos dar força, para nós não arrefecermos na nossa fé, e meus irmãos, para terminar, nós estamos vivendo esse tipo de, nós estamos nesse tempo, a perseguição, ela está aí, em alguns lugares de forma bem clara, em outros lugares ainda bem assim, mais ou menos, ainda está uma coisa assim, bem obscura, mas, nós estamos vendo no ar, essa perseguição que está começando, que já começou lá no passado, e que agora está recomeçando de novo, e que sempre foi assim, e que nós precisaremos diante de Deus pedir força, Senhor, me dê força, para eu não arrefecer, que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê força, lá no trabalho onde você está, na sua casa, aonde o Evangelho é perseguido, aonde Jesus é perseguido, aonde não querem saber de Jesus, aonde se percebe isso, as condenações aos cristãos, que os cristãos perseguidos se fortaleçam com a presença do Espírito, e nós, que ainda não estamos sendo, e no momento que nós formos, que Deus nos dê toda a força necessária para nós não arrefecermos, para que diante do julgamento, diante do julgamento do tribunal de Deus, nós sejamos defendidos e ganhemos a coroa que Deus deu, que Deus dará a todos aqueles que perseverarem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Mãe 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 Obrigado.